Senhor presidente, deputado Alexandre Klinoploch, senhora deputada Marta Rocha, ainda presente no plenário, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas, servidoras e servidores da Alerj. Deputado Alexandre Klinoploch, eu quero, nesta tribuna, na sessão de hoje, já no expediente final, restituir, de modo resumido, o planejamento de trabalho da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, da qual a V. Exª participa, e que foi instalada no dia de ontem, neste bienio 2019-2020. Comissão que eu passo a presidir, portanto. Tenho participação em várias outras comissões, e comissões permanentes, e comissões especiais e de inquérito, mas esta eu presidirei. E, em primeiro lugar, eu quero ressaltar a importância de construirmos na comissão um trabalho que possa realmente ser um trabalho coletivo, de respeito à diferença de pensamento, e, sobretudo, tendo referência principal nos interesses, nas demandas do povo do Estado do Janeiro, e, em especial, da comunidade acadêmica e científica do nosso Estado, já que estamos nesta Comissão de Ciência e Tecnologia, que tem algumas ambições e algumas vocações. Em primeiro lugar, nós temos que dialogar o mais próximo possível, debater, entender, refletir, ponderar, com as instituições que produzem ciência, pesquisa e inovação no Rio de Janeiro. Além de serem também instituições, boa parte delas, que formam quadros de alto nível, de nível superior, e também em nível de pós-graduação. Evidentemente que me refiro às universidades estaduais, ao ERG, ao ENF, ao ESO. Também me refiro às instituições que produzem pesquisa, mas não se constituem elas mesmas em instituições universitárias. E aí penso no Instituto Vital Brasil, importante polo de pesquisa, situado em Niterói, ligado à Secretaria de Saúde, muito importante na produção de pesquisa sobre animais, sobre ofídeos em particular. Quero destacar o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, quero destacar a PESAGRO, importante instituição de pesquisa agropecuária do nosso Estado, digamos assim, é a prima estadual da nossa Embrapa. Quero destacar o CEPERG, essa instituição que por negligência, por distração, por falta de compromisso com o planejamento nas políticas públicas, ficou absurdamente esquecida dos governos Cabral e Pesão, aliás, quase foi extinta, se não fosse o esforço da maioria de deputados desta Casa para rechaçar a emenda constitucional que pretendia extinguir, não apenas o CEPERG, mas vários outros órgãos estaduais, e o CEPERG tem uma capacidade instalada de especialistas, de quadros para produção de levantamentos, de surveys, de estatísticas que são fundamentais para embasar decisões, para embasar a tomada de decisões, a formulação de políticas em várias áreas da vida pública do Rio de Janeiro. Quero também lembrar da EMATER, que tem também quadros experientes na pesquisa relacionada à educação rural, à produção rural, enfim. Portanto, são instituições que compõem um parque científico, eu diria, robusto, apenas na esfera estadual. Além disso, é importante lembrar daquela que é a segunda principal agência estadual de fomento à pesquisa do Brasil, que é a nossa FAPERG, a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, ela também, que sofreu um violento ataque, esteve sob violenta ofensiva no quadriênio passado, cujo desgoverno, o Pesão, tentou a todo custo retirar os recursos constitucionalmente vinculados à FAPERG, quais sejam 2% da receita tributária, que devem fomentar a ciência, a pesquisa, a inovação, apoiar laboratórios, apoiar projetos de pesquisa, pagar bolsa de licitação científica, de mestrado, de doutorado, enfim. Além disso, nós estamos no Rio de Janeiro, e como se fosse pouco, esse parque estadual de ciência, pesquisa e inovação, que envolve universidades, institutos de pesquisa, a agência de fomento, temos também a rede federal, temos também a rede federal instalada no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós temos todas as instituições que integram a rede federal de educação profissional, científico-tecnológica, constituída no Rio de Janeiro por três entidades, o Colégio Pedro II, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ, o Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFE. Temos um instituto específico de formação, estudos, referências históricas, na área da surdez, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Portanto, além do parque estadual, nós temos uma presença exuberante, eu diria, de instituições de formação, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico no Rio de Janeiro, como essas que eu mencionei. Temos o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. Temos o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. Portanto, a comissão, temos o Museu Nacional, que eu mencionei durante a ordem do dia, fazendo alusão, e de novo faço a divulgação, da exposição Museu Nacional Vive, o recomeço que eu já tive a oportunidade de visitar na sua inauguração, no seu vernissage, que estará aberta ao público desde hoje até 29 de abril. É a primeira exposição feita pelo Museu Nacional, depois do trágico incêndio, que foi um verdadeiro trauma para a ciência brasileira, para a ciência mundial, não exagero aqui ao dizê-lo. E agora eles estão começando a expor as primeiras peças que foram restauradas, que foram restituídas, que começam a ser recuperadas. O Museu Nacional, que já era um orgulho da ciência brasileira, é um orgulho ainda maior por essa resiliência demonstrada por sua comunidade científica, dirigentes, pesquisadores, professores, estudantes, mestrandos, bolsistas, enfim, doutorandos. Lá funciona um programa de pós-graduação renomadíssimo, conceituado mundialmente na área de antropologia. Portanto, eu queria também fazer a menção ao Museu Nacional. Enfim, certamente esqueço ainda algumas instituições. Isso para não falar das entidades, propriamente ditas, da sociedade civil, que reúnem pesquisadores e cientistas de todo o Estado e até de todo o Brasil. Como é impossível falar de todas elas, cito apenas uma, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que é preciso com ela interlocutar para discutir alternativas de fomento, de divulgação, enfim, de apoio à ciência no Rio de Janeiro. Isso dito, parece que acabamos, mas não acabamos. que a Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Alexandre Kinnoploch, também tem um compromisso e uma vocação para lidar com as questões relacionadas ao ensino técnico e tecnológico. Isso nos coloca em contato também com a Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, que tem a maior rede de educação profissional do Estado do Rio de Janeiro, a nossa rede estadual, que também ela sofreu profundo revés nos últimos anos, quando teve as suas escolas técnicas estaduais, que devem ser o pilar, o pivô da política de formação profissional do Estado, abandonadas à própria sorte. Temos a Fundação CECERJ, que, entre outras missões, gere o consórcio CEDERJ, que é o consórcio que reúne todas as instituições de ensino superior públicas do Rio de Janeiro, federais e estaduais, para a oferta de ensino superior à distância em várias áreas do conhecimento. Portanto, deputado Alexandre Klinoploch, ontem nós já apresentamos um programa de trabalho, Nossa Excelência já é conhecedor, nós temos uma pauta de audiências programadas já até o final de abril, com grande parte dessas instituições que eu mencionei aqui. A primeira delas, e eu acho que é justo e razoável que assim se faça, será no dia 12 de março, com a presença do secretário de Ciência e Tecnologia, com quem eu conversei ao telefone, com quem estarei pessoalmente amanhã, o senhor Leonardo Rodrigues, que acho importante que o secretário e sua equipe tenham a oportunidade de, em audiência pública na comissão, apresentar o seu plano de trabalho, quais são as suas metas, quais são as suas intenções, qual é o quadro que ele encontrou, qual é o quadro que ele herdou e como que, a partir daí, ele pretende desenvolver as políticas de CIT, as políticas de Ciência e Tecnologia, de formação profissional, enfim, no Estado do Rio de Janeiro. E na sequência teremos várias outras iniciativas. Por isso, eu quis fazer aqui essa apresentação, talvez passando um pouco do ponto, mas era importante situar a quem nos assiste, a quem nos ouve, deixar registrado nos anais, que esta é uma comissão que tem um horizonte de trabalho muito avantajado e muito importante. Eu quero aqui lembrar que no ano passado, desculpe, no quadriênio passado, em várias oportunidades, em várias oportunidades, nós ouvimos autoridades governamentais, inclusive o ex-governador Pesão, falando, entre outras coisas, que o Rio de Janeiro precisava, enfim, se libertar, em alguma medida, da excessiva dependência, na sua agenda econômica, da cadeia de óleo e gás. Que o Rio de Janeiro estava muito dependente do arranjo econômico, da cadeia produtiva do óleo e do gás, e que era preciso inventar outras alternativas, outras soluções. Outros estudiosos do Rio de Janeiro, lembro aqui os economistas Mauro Osório, Bruno Sobral, enfim, entre outros, também apontam, fazem reflexões nessa direção. Ora, não será possível construir um projeto estratégico de desenvolvimento de outro tipo para o Rio de Janeiro, sem que essa construção esteja baseada na inteligência instalada no Rio de Janeiro. Portanto, no nosso parque científico, em pesquisa, em inovação, em ciência. Por isso que a nossa comissão tem um trabalho árduo pela frente, dialogar com a questão da educação profissional, técnica e tecnológica, dialogar com as instituições de ensino superior, dialogar com os institutos de pesquisa, dialogar com as empresas que fazem investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, dialogar com os institutos de pesquisa. Portanto, o horizonte não é pequeno. Eu queria colocar a Comissão de Ciência e Tecnologia à disposição do conjunto de deputados e deputadas, mesmo aqueles e aquelas que não a integram formalmente. Nós nos reuniremos ordinariamente, seja em reuniões formais da comissão, seja em audiências públicas, às terças-feiras pela manhã, das 9 às 12 horas. Portanto, semanalmente, teremos atividade de trabalho da comissão. Tentaremos fazer, deputado Alexandre Klinoploch, audiências itinerantes também, de modo que a gente possa ir ao encontro das instituições e não apenas recebê-las aqui. É importante que a comissão circule, vá ao encontro das instituições, veja como funcionam, que problemas têm, que potencialidades demonstram. Por isso, quero aqui fazer esse resumo e apresentar essa pauta de trabalho que está sendo construída. Na comissão, temos como membros titulares Renan Ferreirinha, que é o vice-presidente, Alexandre Klinoploch, Chicão Bulhões, Maxi Lemos, Dani Monteiro, portanto, Pedro Brazão, são deputados com perfis diferentes, com trajetórias diferentes, com posições políticas e pensamentos diferentes, mas eu acho que isso é positivo, que a gente pode dar também um exemplo na comissão de como conviver democraticamente com a pluralidade de ideias e até com a diferença de posições. Por último, deputado Klinoploch, eu ontem falei sobre a Venezuela aqui, portanto, não vou falar novamente, mas ouvi a intervenção de V. Exª, ouvi, tinha ouvido um pouco a intervenção do Flávio Serafini, ouvi a parte do deputado Rodrigo Amorim e eu me lembrei de um episódio, e a gente pode voltar a debater isso mais adiante, mas em 1991, em 1991, George Bush Pye tinha vencido a Guerra do Golfo, aliás, mais uma guerra por petróleo deflagrada pelos Estados Unidos, tinha vencido a Guerra do Golfo e arrasado com o Aide. Aquilo representou, muitos analistas assim percebem, uma espécie de renovação da autoestima norte-americana, que ainda guardava na memória a dura lembrança da humilhante derrota no Vietnã. Pois bem, em 1991, vitorioso na Guerra do Golfo, triunfante com essa vitória, responsável por essa, digamos, renovação da autoestima americana, Bush Pye era tido como franco favorito para se reeleger em 92 nas eleições que disputou contra o desconhecido governador do Arkansas, Bill Clinton. Desconhecido. Bush em reeleição, Clinton, que tinha perdido uma eleição no Arkansas e depois tinha retornado ao governo daquele estado, ali cuja capital é Little Rock, que eu conheço, era franco favorito. Muito bem, o marqueteiro do Clinton apostou num único caminho, numa única linha de debate com Bush, que era a discussão econômica, que os Estados Unidos, embora vencedor na guerra, e talvez também por isso, houve muito investimento de guerra, muito esforço de guerra, enfrentava um período de, se não de recessão, mas de certa depressão na economia. E cunhou uma expressão que foi o mote das eleições de 92, o James Curville. Essa expressão foi é a economia estúpida. That's the economy estúpida. Foi a expressão que ele cunhou. Para mostrar que apesar da vitória no Golfo, o povo americano ainda sofria muito com a economia, aquele slogan, aquela linha de debate, essa estratégia, levou o Clinton a uma surpreendente vitória. O que é que falam sobre isso? O que é que isso tem a ver com a Venezuela? A gente volta a debater. É o petróleo que no bloco. É o petróleo. Era o petróleo na guerra do Golfo. Era o petróleo na chamada busca por armas químicas que nunca apareceram no Iraque. E é o petróleo de novo na Venezuela. Eu não tenho nenhuma afinidade com o Maduro. Não tenho nenhum alinhamento com o governo Maduro. Tenho críticas substantivas ao governo Maduro. Mas, além da autodeterminação dos povos que eu defendo, não podemos deixar de levar em conta neste debate, há vários argumentos válidos, não podemos deixar de levar em conta que se trata de um país que detém as principais reservas de petróleo hoje no planeta. Portanto, geopoliticamente e economicamente é estratégico para as Américas. Por isso, vale a pena a gente refletir sobre isso e aprofundar esse debate como Vossa Excelência tentou fazer, o Flávio, eu ontem. Quero continuar debatendo sobre isso porque tem mais elementos do que nos parece mostrar a vã filosofia. Muito obrigado.